Bom pessoal, é um assunto meio delicado, mas quem é aquarista sabe. Às vezes a gente compra uns peixes que estão doentes, ou até mesmo eles estão saudáveis, mas ele tem uma genética que carrega algum traço de doença que pode vir a aparecer com o período, com o decorrer da vida dele. E o que acontece? Um aquarista de verdade tenta tratar o peixe de tudo quanto é forma para preservar a vida do peixe, porque o peixe é um animal da gente, é um pet que a gente gosta, e quando ele adoece, para quem é aquarista de verdade, um peixe não é descartável. Enquanto você tem possibilidade de tratar o peixe, a gente tem que fazer o possível para retornar à saúde do peixe. Mas infelizmente há doenças que quando aparece o peixe fica sofrendo e não tem como o aquarista tratar. Tem certos tipos de coisas que acontecem. Que infelizmente o peixe sofre, e a gente sabe que o peixe está sofrendo, e muitas das vezes é melhor a gente sacrificar o peixe do que deixar ele ali naquele sofrimento. Tem algumas formas de sacrificar o peixe que é praticamente instantâneo, muito rápido, e assim, eu acho que é uma forma mais humana do aquarista fazer isso. Então antes de criticar, pensa bem, às vezes a gente tem um cachorro que leva até um veterinário, e infelizmente ele tem que ser sacrificado porque ele está sofrendo. Então assim, eles têm uma forma lá de sacrificar o peixe sem causar sofrimento para ele. Para os peixes do aquarista é a mesma coisa, a gente tenta tratar quando a doença está no começo, isso tenta tratar de tudo quanto é forma, mas às vezes não dá para recuperar esse peixe, e a maneira melhor para o peixe é ser sacrificado. Qual a forma de você fazer isso? Pessoal, eu, se acontecer isso no meu caso, como que eu faço? A gente tem que tentar dar uma morte instantânea para o seu pet, né? Então, o aquarista usa o sal para alguns tratamentos de doença. O que acontece? Você coloca um pouquinho de água com sal, joga seu peixe lá, se você deixar um tempo, você vai ver que ele vai virar de barriga para cima. Ele começou a tombar, é hora de você tirar e jogar ele na água limpa, que ele vai voltar ao normal, e possivelmente você consegue tratar algumas doenças assim. Então, assim, para você sacrificar o peixe com menos sofrimento possível, o que você faz? Não tem uma quantidade certa. Pega um recipiente, coloca água, uma quantidadezinha de água, e coloca sal na água. Adiciona lá umas colheres de sal nessa água e dissolva o sal. O que acontece? Assim, quando você jogar esse peixe lá dentro, ele vai paralisar totalmente e vai morrer. em questão de segundos, você vê que o peixe está totalmente paralisado e ele vai morrer ali, entendeu? É uma forma muito rápida e mais humana de você sacrificar um peixe. Da mesma maneira que você espera o peixe dar uma paralisada e tira ele da água imediatamente para tratamento de doença, se você elevar a quantidade de sal, além daquilo que você usa para o tratamento do peixe, isso vai acontecer em questão de segundos. Tipo, você jogou o peixe, deu uns 3, 4 segundos, o peixe já está totalmente paralisado, porque a concentração de sal é muito grande. Então, assim, o peixe vai morrer rápido e sem sofrimento. Essa é uma das maneiras que eu utilizaria para sacrificar um peixe que não tem mesmo tratamento de jeito nenhum. Então, assim, igual eu falei, antes de criticar, saiba que se você manter um peixe doente que está sofrendo no seu aquário, é mais desumano do que você dar uma morte rápida para ele. Beleza? Isso é só uma dica, rapidinho, porque tem gente que tem os peixes doentes, não sabe, tem dó de sacrificar o peixe, como eu também tenho dó, mas só que dessa forma é mais fácil. Então, pessoal, é uma dica meio triste, mas é necessário. Eu fiz esse vídeo pensando no bem-estar do peixe. E quem gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal, dá uma conferida aí nos outros vídeos, tem alguns vídeos bacaninhos aí. Compartilha o vídeo, quem quiser. Eu agradeço muito aí pela força aí, pelo like e por vocês se inscreverem aí no canal. Vou deixar um link na descrição aí do grupo, de WhatsApp. Quem quiser participar também do grupo, pode ficar à vontade. E é isso aí, até o próximo vídeo. E 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 até o próximo vídeo.